Olá pessoal, mais um tutorial rápido aqui do ESUS AB Território. Se você fez alguma alteração em alguma família, em algum cidadão da família, e ao sincronizar apareceu alguma mensagem dizendo que algumas fichas não foram sincronizadas, ou que há algum problema em algum cadastro, uma inconsistência com algum cidadão, em alguma família, faça esse procedimento para corrigir. Nesse caso, o problema está nesse cidadão, vou clicar nele para entrar no cadastro individual. Veja que tem uma mensagem acima, em vermelho, dizendo que algumas ações estão bloqueadas nessa família, até que seja feita uma correção dos problemas nela, que como você viu anteriormente, é exatamente nesse cadastro que a gente entrou, onde está o problema. Então vamos à correção. O interessante é que se você clicar aqui em atualizar, por exemplo, vou entrar aqui, atualizar, ele não permite que você atualize, aparece essa mensagem aqui embaixo. Ação bloqueada, revise os dados do cidadão para desbloquear. Então como fazer isso se ele não permite que você atualize? É o que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Mas antes quero te mostrar como você chegar mais fácil a essas inconsistências. Você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima, vai vir aqui em inconsistências, e ele vai te dizer quais cadastros precisa corrigir. Você clica em corrigir, corrigir, vai entrar aqui, e ele já vai direto para o cadastro que tem o problema. E mesmo que você venha aqui nesses três pontinhos, e clica em atualizar, ele não vai permitir, a mesma mensagem vai aparecer. Você vai fazer o que? Vai vir em editar. Esse é o caminho, editar e não atualizar, viu? Editar, e aí você vai salvando e colocando as informações que forem necessárias. Se já estiver tudo ok, você vai só passando aqui próximo, próximo. Se estiver faltando alguma coisa, você vai lá e faz a correção do que for obrigatório. Sempre em próximo, aqui não precisa de nada próximo. Se estiver tudo ok, você vai só clicando em próximo. E ao finalizar, você volta aqui, e aí você vai ver que o cadastro foi corrigido com sucesso. Esses aqui já tinham sido corrigidos antes, né? Esse aqui é só um exemplo. Então, agora sim, a família está toda ok, não tem mais nem aquele sinalzinho vermelho, que mostrava que havia algum problema. Agora, qualquer alteração que você fizer nessa família, é quando o cadastro...